Um novo parque aquático que está sendo construído em Foz do Iguaçu. Esse parque promete ter a terceira maior praia termal do mundo e a primeira no Brasil. O investimento traz grandes expectativas para a cidade. Vamos ver. No canteiro de obras começa a nascer um sonho que foi projetado em 2013. O Blue Park será o maior parque aquático do sul do Brasil. São 62 mil metros quadrados de ar. Ele faz parte dos investimentos da rede hoteleira Mabu. Além dele, a cidade também vai ter o Maimabu, um novo conceito de férias. Os turistas vão poder comprar cotas de hospedagens e visitar a terra das cataratas quatro vezes por ano. O prefeito de Foz do Iguaçu, outras autoridades e representantes do hotel fizeram uma visita às obras para conhecer a estrutura dos empreendimentos que também vão gerar empregos. Nós temos uma previsão de gerar neste empreendimento em torno de 800 empregos, mas indiretamente nós vamos gerar mais de 2 mil empregos, porque toda a cadeia de serviços em volta desse empreendimento vai ter um crescimento. Os turistas vão poder se divertir em nove tipos de ondas artificiais no parque. A primeira etapa da obra deve ser entregue até o fim deste ano. E a expectativa é que tudo fique pronto até 2019. Um complexo de parque aquático voltado para a família, onde terá todos os grandes brinquedos que a gente chama os tuboáguas, os aquaplays, que existem em todos os parques no mundo afora, na Disney principalmente. Depois de pronto, o parque vai oferecer a terceira maior praia termal do mundo, a primeira do Brasil. Por isso, os hóspedes já estão se preparando para uma próxima visita. Ah, não tenha dúvidas, até porque o ambiente é extremamente seguro, né? As pessoas buscam isso. Eu já fui informado e espero estar aqui ano que vem novamente. E eu acredito que com essa parte nova vai ficar bem melhor, né? Um atrativo bem mais gostoso para vir com a família de novo. No fim de 2019, a metade dos apartamentos do Maimabu deve ser entregue. E em 2023, a segunda etapa da obra vai ser concluída. No total, serão 860 quartos. Um investimento de 500 milhões de reais para a construção dos dois empreendimentos. A estimativa é receber já no ano que vem 600 mil visitantes. Nós dedicamos todo o nosso esforço, todo o nosso investimento para ampliar esse negócio aqui em Foz do Iguaçu, trazendo realmente uma novidade muito grande para a cidade, mudando a realidade de Foz do Iguaçu. Em 2015, a rede lançou o primeiro resort sustentável do Brasil. Ou seja, aos poucos, os investimentos chegam para impulsionar o crescimento da cidade. É um investimento que vai se transformar em uma atração turística para a Foz do Iguaçu e vai contribuir para que possamos atrair mais visitantes para a nossa cidade e, ao mesmo tempo, também fazer com que esses visitantes permaneçam mais tempo aqui em Foz do Iguaçu. É um grande presente para a Foz do Iguaçu, para a região em torno. Nós somos aqui em torno de um milhão de habitantes envolvendo a Argentina, Paraguai e Brasil. E, com certeza, essas famílias aqui vão ter uma área de lazer muito próxima da sua casa e vai nos colocar como um destino qualificado de turismo. E, com certeza, essa é a sua casa.